Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu estou aqui na 25 de março, próximo do shopping da travessa da rua 25 com a rua Carlos de Souza Nazaré pra fazer um tour atualizado da nossa loja parceira e eu vou compartilhar com vocês porque vocês tem cupom de desconto nessa loja, mulher e eu sempre falo, vou fazer um tour atualizado completinho, vocês amam e me pedem sempre então prepara a pipoca que o vídeo vai ao longo lembrando que pra vocês terem acesso ao desconto com cupom, pra comprar tudo com preço de atacado basta mostrar o print desse cupomzinho aqui, que eu vou deixar na tela pra vocês mostrar no caixa, pagamento em dinheiro ou o PIN já tá valendo, gente não precisa ter mínimo de compra, mínimo de peça, vocês já conseguem comprar com preço de atacado então bora lá ver o que tem na loja Loja Fashion Makeup no número 241 é bem fácil o acesso, gente, achou o shopping 25 de março, entra à direita se você estiver vindo lá da ladeira Porto Geral olha só, aqui tem um stand da Nayana, esse aqui é um batom, gente, olha que lindo a bala desse batom essa aqui é a cor 200, vou mostrar aqui pra vocês ele tem um leve brilhinho, não sei se dá pra vocês verem ele aqui novinho, gente, ele fica assim, ó, parece batom da Huda Beauty e aí ele custa R$22,00, ó, tá vendo que com o nosso cupom eu já vou falar o preço de atacado, que é esse aqui de baixo, tá? sem o cupom seria R$25,00 e aí, gente, vocês vão economizando R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$7,00 no final da compra vocês economizam um montão ó, os batons comuns da Nayana, gente, custa apenas R$10,00, tá vendo que legal? então tem aqui, ó, os provadores de todas as cores pra vocês verem na loja e a embalagem, gente, é pesada, parece produto caríssimo, viu? ó, a paletinha da marca ainda tem aqui olha o brilho dessa sombra, coisa linda tem a versão rosinha e tem essa outra versão mais cant color super bonita também olha isso aqui, essa sombra bem fadinha e custa R$37,00 com o nosso cupom, gente, as paletas aí aqui, olha só, tem esse paredão enorme de pincéis top das galáxias e é muito preço diversificado, gente tem pincel a partir de R$3,50 vocês não estão entendendo esse pincelzinho aqui, ó, de precisão gente, eu uso muito da Macrylan ó, essa linha W113 é super baratinha tem vários pincéis da Macrylan inclusive esses novos, ó, de cabo de acrílico que aí ele não apodrece, gente vai durar pra toda uma vida, ó R$9,00, R$6,00 esses aqui de esfumar olha, pincel língua de gato R$3,90, gente olha esse aqui de esfumar por R$7,00 maiorzinho o menorzinho esse aqui, esse tamanho eu acho ótimo, ó R$8,20 tudo menos de R$10,00, gente maravilhosos os pincéis, ó R$4,50 pra fazer brown lamination aplicador de sombras esse daqui eu amo pra fazer aquele cantinho interno, gente custa R$5,00, ó pincel língua de gato Kabuki por apenas R$12,00 os pincéis de pele são os mais carinhos mas, ó, gente o mais caro de todos eles que é esse pincelão enorme aqui ele é muito, muito grande eu não sei se vocês vão ter noção do tamanho olhando aí pelo vídeo, tá? mas ele é R$22,00 todo o resto é abaixo do valor, gente R$16,00, R$15,00 R$8,50 esse daqui, ó esse aqui, gente, R$10,00, ó ele é com a cerda assim, ó de silicone sintética muito boa pra aplicar cremes e produtos tipo primer ó, esse pincelzinho de esfumar, gente rosinha que coisa mais linda da Macrylan por R$5,00 também tem essa linha, ó da Melu esses pincéis da Seven Colors que eu amo, gente o cabo dele é de acrílico eu sempre passo esse aqui, ó como blush só que o meu até saiu a numeração é essa daqui, ó SC624 e ele custa R$11,00 tem esses outros pincéis aqui bem baratinho também olha esse lápis aqui por R$3,95 mas também tem kits enormes assim, olha que legal pra dar de presente pra um amigo secreto que você tira agora de final de ano olha esse de cabo dourado, gente R$55,00 legal, né? pra um amigo secreto assim de até R$50,00 ó tem várias coisinhas super bonitas vai ficar uma caixa linda embalada ó, esse kit ainda vem com uma micro esponja de microfibra linda da Macrylan, gente por R$52,00 ou R$46,00 no atacado com o nosso cupom o kit aqui é o que eu mais recomendo pra todo mundo, gente ele é muito bom vem tudo e a esponja dele é excelente vem dois tamanhos diferentes R$84,00 completo você não precisa de mais nada tem essa linha mais profissional também aqui, ó da Macrylan, gente e os preços não são caros não, tá? olha só tem a partir de R$9,00 R$7,00 um pincel dessa linha profissional tem um paredão enorme super recomendo vocês virem na loja ver e aqui, ó tem kits e ali também aqui fica as paletinhas de sombras esse aqui, gente não tem erro, ó Ludurana rosados tem tons assim alaranjados paletinhas por R$7,00 de glitter pro final do ano esse aqui, ó com nuances mais nudes tem coloridas e neons já pro carnaval se você quiser se precipitar aí, gente R$8,00, ó rosadinha também quartetinho essa daqui, ó que tem marrom vermelho e azulzinho que é de inspirado em signos olha esse brilho dessa paleta da Dalla incrível também R$31,00 mas tem mais baratinhas tipo essas aqui, ó da Sarah Beauty com já um brilhinho aqui, um glitter prensado por R$9,00 vem da Pink 21, gente olha só por R$10,00 essa daqui que parece uma joia mesmo, gente com formato de diamante tudo, olha só R$15,00 e que imita, gente a paleta da Born This Way The Too Faced na versão daquele nude tá por R$13,00 da Pink 21 tem a mais famosa e antiga paleta 28 cores da Belly Angel por R$12,00 olha essa outra versão aqui por R$8,00 lembra até um pouco as paletas das Naked tem outras versões aqui, ó da Ludurana embaixo, gente ó dá uma fuçada aqui embaixo que vocês sempre encontram alguns produtinhos legais olha esse aqui tem até aquele interprensado da Ludurana ó essa aqui de R$17,00 gente da Pink 21 e tem da Sarah's Beauty também, gente nesse mesmo modelinho por R$14,00 então vocês conseguem assim, ó muita variedade olha isso aqui, gente tá parecendo o que? um caderno, né? olha aí é uma paleta de sombra isso aqui é uma joia dá pra você guardar de presente enfim a filha ficou mocinha, ó R$44,00 olha as cores que são de dentro da paleta coisa linda a gente tem até glitter prensado olha isso aqui coisa bela muito, muito linda e tem vários modelinhos e tamanhos diferentes olha isso aqui, gente muito fofo R$60,00 tem umas mais baratinhas essa daqui é R$39,00 da versão Noivas ela é toda rosadinha da Ludurana mas tem essa outra aqui que é um pouco mais coloridinha com glitter prensado no meio que é a Glamour R$34,00 essa aqui R$39,00 com os tons mais puros tem a versão, ó dos ursinhos carinhosos gente tem bastante novidade aqui na festa da Adala essa daqui, ó gente é igualzinha a paleta da Huda chama Huda Moji Mercury Retrograde não sei se as cores são iguais R$6,00 essa daqui, hein com o nosso cupom olha esses glitters prensados pro carnaval gente, que fofo é da Jasmine chama Cheguei tem todas as cores aqui ó, essa Pink Fun super fofa também R$10,00 olha esse hitzão da Macrylan gente por R$60,45 R$60,00 R$9,00 aqui, ó quase R$10 com o nosso cupom e olha esse cabo gente, todo cravejado que coisa mais linda e tem várias paletas aqui, gente que imitam essas paletinhas da Huda, ó tem essa Nauty da Miu Huda Beauty meu Deus eles copiaram foi tudo, né que absurdo dá R$24,00 eu não sei como que é as cores dentro ó, essa daqui é da Falebella que é a Empowered tá por R$24,00 tem as versões da Ruby Rose ó, a Mystic Glow tá saindo por R$33,00 essa daqui também ó, gente é Secret Glow que é inspirada na Huda Beauty aqui do outro lado tem paletinhas menores gente, é essa daqui parece ser muito boa que é da My Life dá pra ver mais ou menos as cores por dentro aqui não sei quanto tá custando mas geralmente são paletas bem baratinhas desse lado que é uma média assim, mais de R$10,00 ó são micro paletinhas pequenininhas essa aqui, ó tá R$11,00 essa tá R$10,00 essa tá R$9,00 olha só olha o tanto de glitter aqui por R$9,00, gente ela é pequenininha olha como brilha e eu achei essa embalagem uma fofura olha isso Infinite Shadows da Vivi e aqui, ó mostra as cores da paleta gente, é muito bonita não sei se dá pra ver tem até glitter prensado aqui essa outra versão escura aqui é com esses tons aqui, ó gente, parece ser muito boa esse quintetinho da My Life gente, muito top tá por R$8,00 essas aqui da Fabela a gente copiando na cara larga a dona Huda Beauty socorro por R$10,00 esses Curvex de Sirius aqui, ó gente R$4,90 plaquetinhas de inox ó a maior R$15,00 e a menor R$12,00 já vem com a espátula e a plaqueta mas tem essa versão da Mi Friend transparente gente, muito linda de acrílico por R$16,00 ó navalha elétrica gente, dessas pra tirar os pelinhos da face super legal tem essa outra esse tipo de esponja aqui, ó facial pra você lavar e limpar o rosto mais profundamente sabe, porque eles são de silicone ó, R$5,00 tem pincel de skincare assim, ó pra aplicar máscara de argila R$12,00 o box com 12 esponjas gente, ela é muito fofinha eu tô chocada melhor do que algumas caras que eu compro por aí os R$12,00 é R$18,00 gente, muito barato tem assim, ó box fechado também de vários outros estilos essa aqui também tá R$18,00 esse aqui, ó com a limpezinha de esponjinha facial que eles são bem molinhos assim, ó não agride tanta pele R$31,00 olha essa esponja, gente como ela é macia eu tô chocada meu Deus ela parece uma banana R$31,00, ó é a versão mango tem coloridinhas também olha só, gente essa esponjinha que vem dentro de uma embalagem de cacto que fofo R$4,00 tem mais esponjas aqui, ó da Seven Colors por R$5,00 tem de microfibra da Sabrina Sato R$3,20, gente essa daqui, ó da Sabrina Sato tem da linha Fix Stay da Ruby Rose R$7,10 e tem essa também da Fuse Mood da Ruby Rose por R$7,45 aqui é onde eu faço o estoque, gente dessa minha cola que eu amo de super fixação é Super Strong Road da Kiss New York por R$22,00 é o lugar mais barato, gente ó, aqui a branca que é a que eu mais utilizo, gente R$24,00 mas tem outras colas baratinhas, assim, ó de cílios postiços gente, uma acrilã olha só tá R$8,30 tem uma variedade enorme assim, ó de cílios postiços da New Show que eu sempre compro ó, você vê a referência por aqui R$6,00 ó, R$4,55 gente, esse daqui olha esse aqui R$4,55 também ele é um pouquinho mais espaçado não tão cheio olha esse aqui, gente é só de finalzinho de olho por R$6,00 daqueles que a gente encontra na Shein ó, esse aqui também que lindo tem maquiagens infantis aqui na loja com aquele tema mais de papelaria gente, então gloss, assim, ó bonitinho, sabe que tá só um rosadinho na boca com um coelhinho olha que fofo gente pra uma sobrinha alguém assim que ama make né, ó é R$4,00 R$5,00 esse aqui de lacinho R$6,00 esse aqui, ó R$4,20 muito fofinho calda de sereia R$5,20 tem vários tons esse aqui parece um pirulito ó, que legal parece uma caneta até, né mas é um gloss por R$8,60 tem esses aqui, ó com glitterzinhos por R$5,85 esses aqui, ó de, parece sorvete também por R$4,60 tem outras embalagens super fofinhas assim, a que lembra realmente uma coisa de brinquedinho sabe, R$4,00 tem uma opção aqui bem legal e tem mais nesse paredão aqui inclusive de paletinhas de sombras assim, mais do estilo de criança mesmo gente, olha só essa da Febella por R$10,00 vem com uns brilhinhos de glitter umas coisas rosinhas aí aqui, ó gente, vamos para o corredor do meio que é o meu favorito tem todas as coisas de blogueira aqui tem algumas coisas ainda, gente olha, da Boca Rosa já já vai sair de linha, né tem os pós soltos, ó da marca ainda aqui por R$48,00 com o nosso cupom tem corretivo ainda, ó da Bonita também, ó R$39,10 bastante tons dos médios e claros ainda aqui muito dos batons delas por R$36,00 e R$31,00 os glosses e a base, gente para quem gosta está por R$55,00 gente da Boca Rosa aqui mas tem as paletinhas, ó Oh My God de Copacabana tem o carinha de metida que é de contorno e tem até, ó a máscara de cílios dela super famosa que é o meu volumão por R$54,00 tem a linha completa olha só de Mari Maria aqui aqui vocês encontram essa esponja muito baratinha R$28,00 tem esse primer facial dela, gente que é muito difícil de achar que tem na Fashion olha só R$44,00 tem o pó dela tem a base essa aqui a Cover Up antes tinha todas as cores agora vendeu tudo gente, R$33,00 tem essa outra base corretivo dela gente que, né todo mundo ficou uma polêmica entre amar e odiar mas aqui tem quase todas as cores ó está por R$58,00 e tem, gente olha só a paleta Ginger Glow Nude Palette dela por R$73,00 R$31,00 os batons gente, ó dá pra ver as cores aqui por cima e tem aqui as bases skin da Bruna Tavares por R$67,00 a gente tem vários tomzinhos aqui também tem BT Multicover dela também ó por R$37,00 toda a linha gente dessa aqui ó Cherry Blossom da Bruna Tavares que é toda de skin care inclusive, gente essa água de beleza é uma das minhas favoritas que eu tinha pregado religião pra vocês no canal ela custa R$58,00 ou é não R$44,00 eu acho gente não sei mais ou menos esse preço vale muito a pena a embalagem dela ela é muito parecida com a da MAC Cosmetics tem tônico olha só tem tudo, gente tem até o cleansing oil aqui, ó de limpeza máscara facial também, ó da marca tem hidratante que é esse beauty cream dela também ó 63 tem o balme labial o bálsamo demaquilante dela, gente que é lindíssimo olha essa embalagem pra dar de presente socorro toda a linha da Disney com a mini, gente que é famosíssima da Bruna Tavares tem aqui na loja o BT Plush Peony, gente 31 reais várias corzinhas diferentes ainda tem uns BT Lux perdido aqui que esse batom acho que ele saiu de linha, gente mas ele era maravilhoso ainda dá pra comprar algumas cores aqui, ó tem essa paletinha também, ó da mini com a Bruna Tavares tem a versão rosé e a terracota, gente por 92 reais tem o batom aveludado dela também da linha da Disney olha só e os batons líquidos dela, gente fica aqui embaixo ó dá uma vasculhada aqui na loja 31 e aqui, ó tem provador das coisinhas da Bruna também, ó desse blush com efeito marmorizado shimmer olha esse aqui o rosa, gente que coisa linda tem aqui, ó o pozinho dela também, gente o pó solto todo mundo fala a soft blender dela também tem as coisinhas aqui, ó do lado da Francinelle que olha só, gente essas embalagens holográficas coisa mais linda e também tem muita coisa só da Katarina Hill gente tem até esfoliante facial de carvão ativado que ele funciona como um detox na pele por 23 a base líquida de alta cobertura 52 tem da linha Angel Rings olha só com também todos os testadores aqui, ó das bases pra vocês virem na loja 38 a paletinha mais antiga e famosa do YouTube da Katarina Hill tem paletas de correção ó de corretivo tem de cores também assim, ó mais escura também as paletas tá 52 essa aqui tá 99 tem essa aqui com a Prilessa muito boa também 99 e essa aqui gente, ó olha esse iluminador que coisa linda 120 e olha só gente isso aqui é novidade voltaram a vender Cube Kisses na loja eu tô muito feliz porque é uma marca muito boa e barata viu isso aqui, ó é um tint que é uma base fluida com efeito natural tá por 25 reais gente, muito baratinho e tem o corretivo da minha vida de aqui olha só dá vontade de fazer um estoque comprar tudo tem vários tons aqui, ó tem o 15 tem o 10 o 20 o 25 o 30 gente, tem vários tons aqui, ó 31 reais com o nosso cupom dos corretivos mais famosos que se equiparam que é o Borgas The Way The Too Fancy lozinhos assim e batons da Fran Siniel olha esse aqui, gente que legal é uma máscara de cílios da Fran tá por 47 tem algumas coisinhas dela também aqui, ó tipo o chocotile dela aqui na loja tá 42 tem os pós com todas as cores batom tem bases aqui com vários tons todas as paletas da Fran, gente tem aqui na loja também olha só tem a de contorno a de blush e a de olhos eu espero de verdade gente que esteja dando pra vocês ouvirem porque assim as vezes as pessoas passam do meu lado me perram as vezes a música tá muito alta na loja então assim, né assim, isso é comigo ó, esse lado aqui é só de gloss, gente então tem muita variedade tem muita coisa por exemplo da Max Love olha só e eles são bem baratinhos tipo, ó 5,10 5,90 gente olha esse aqui, ó balma hidratante com cor 5,85 tem esse aqui parece um mel né 6,50 olha essa embalagem aqui, gente fala se não tá copiando os produtos tudo gringo, né muito bonita também ó 8,45 olha esse lip gloss da Lari deixa eu ver câmera foca olha, dá pra ver que tem um brilhinho gente, nesse gloss que coisa linda será que todos eles tem? tem, gente olha isso dá pra ver, gente o brilho dele é muito bonita a tampa também cheia de strass por 6 reais tem uma outra versão aqui também muito bonita nude olha olha esses aqui são glosses assim com um brilhinho 5,80 tem esse aqui ó com a tampinha de gatinho que fofo e umas partículas como se fosse ouro aqui 7 reais olha essa máscara gente da Mari Saad Calceone tem aqui na loja também 38 reais dá uma olhadinha assim ó nessas partes de cima que fica um monte de coisinha gente ó aqui ó achei até lápis da Katarina Hill ó tem paleta de contorno da linha Edition da Oceane gente 40 reais ó 40 reais esse aqui ó que é o Glossy Blush Rose Gold 33 embalagem já preta assim bonita toda fosca diferentona dessa linha Edition gente tem tudo da linha Edition aqui vocês não estão entendendo olha esse aqui é um Creamy Blush gente ó ele é cremoso que tudo 27 reais tem pozinho assim ó translúcido pra retoque do dia a dia 27 muito bom pra carregar na bolsa desse estilo mas tem solto também pra quem gosta tem as linhas com os corretivos 24 e 31 com o nosso cupomzinho gente tem todos os tons da base da linha Edition que é a mais novo lançamento da Oceane gente muito top e olha só tem uma esponja aqui gente por 17 fiquei tentada será que ela é tão boa quanto a da Mari Saad ó tem essa aqui que é a paleta igualzinha da Charlotte Tilbury só que versão baratinha olha o brilho gente dessa sombrinha rosa é muito linda custa 48 reais foi aqui que eu comprei a minha tem essa aqui ó de tons assim mais frios muito bonita elegantíssima também e eu tô tentada gente eu vou levar essa roxa hoje tá vou comprar vou comprar gasto todo meu dinheiro na loja venho aqui mostrar pra vocês e saio falida ó tem essa versão da linha Edition também mais neutrinha por 36 e tem a versão assim azulzinha que é a que eu tenho em casa gente também 33 reais muito bonita essas versões de paleta tem essa daqui que custa 50 gente tem a Classic que é a Edition 6 Palette e tem essa aqui que é Glorious vou mostrar pra vocês olha que linda ai eu adoro que tem provador aqui gente olha essa aqui bem basquinha uns tons muito aveludados com qualidade oceânica vocês sabem que é top né a rosa tá de encantar gente olha isso olha o brilho dessa sombra pra quem ama tons rosados eu tô apaixonada olha isso fala se não parece uma paleta importada com assim qualidade de produto crinco né coisas da Nadia Tambasco aqui que são muito boas também ó esse aqui é um tester que é a paleta Glow Medium ela custa 108 reais gente aqui na loja olha que linda perfeita pras festas o bronze dela é a coisa mais linda o iluminador gente é simplesmente fabuloso mas tem outras paletinhas gente tipo essa daqui eu adoro também da Oceane e ela custa 28 reais gente aqui na loja qualquer dessas ó tem várias versões aqui tem essa aqui com verdinho também tem coisinhas da Marília Mendonça ó esse aqui é provador é a paleta de sombra dela assim ó super bonita também com qualidade Oceane tem essa daqui que é de face que eu tenho ela ela é incrível 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 maravilhosa o iluminador é muito espelhado R$50 essa aqui ó R$69 que é essa paleta maiorzona aqui ó tem essa aqui que é só de iluminadores da Marília Mendonça tem batom dela por R$33 que gente a embalagem é um luxo à parte tá confesso pra vocês mas tem coisinhas até ó da Larissa Manoela gente com a Oceane que é uma qualidade muito boa também aí ó tem aquela paleta da Sabrina Sato que eu tenho comprei a minha aqui também gente muito boa olha só os brilhos dessas paletas gente tipo isso aqui é muito coisa de Reveillon aquele evento na praia coisa chique sabe muito legal R$66 com o nosso cupom essa paleta ó da linha Edition aqui ó também olha as cores que lindas gente dessa paleta acho que deixaram ela cair tadinha mas ela é muito bonita custa R$58 fiquei tentada nela também tem até brasilinhas aqui ó gente da Oceane por R$11 gente essas aqui ó de duplinha tem até micro esponja assim ó pra aplicar pó facial R$9 e tem todas as coisas da Mari Saad aqui ó gente a paleta 12 shades a special day e tem ó provador de tudo gente ó por glow tem essa aqui de pele ó a Nine Shades tá por R$83 essa aqui tá R$85 tem essa aqui ó que é a Best Wishes também muito bonita da Mari as cores gente muito linda o iluminador da minha vida aqui gente que é o buquê da Mari Saad tá ele custa R$45 e tem todos os tons de blush também dela com a marca gente muito bonitos os unitários tem esse aqui que é de 24 cores que é a paleta maior da Oceane vocês sabem que a qualidade da Oceane é top tem aqui na loja também ó com o provador gente olha isso e custa R$72 com o nosso cupomzinho tem até algumas coisas aqui ó de shampoo condicionador e máscara de tratamento gente da Oceane olha só pra cabelos cacheados e ondulados R$51 R$37 aí aqui ó nessa parte são os batons líquidos gente tem de várias marcas olha esse aqui da Febella que fofinho parece até um lápis assim ó colorido pra carregar na bolsa custa R$4 gente olha isso muito legal tem de R$9 da SP Colors tem esse de R$5,60 gente adorei que os tons são bem nudezinhos assim ó da Lua e Neve ó esse aqui é o Cream Tint da Ruby Rose tem algumas outras cores aqui também R$13 gente olha só olha esse aqui da Belly Angel que lindo custou por R$5,10 tem lá Tica que na loja sempre teve gente ó R$18 ó tem os provadores dos batons da Adversa com o cartucho super colorido divertido R$6 esses aqui imitando a Babylene gente socorro é igualzinho a embalagem e copiaram na cara larga olha isso R$6 será que é bom igual o da Maybelline não sei mas copiaram a embalagem igualzinha e tem os tons nudezinhos olha esse rosinha que fofo olha isso aqui gente que eu achei escondidinho os batons da Louie Neve por R$8 que eles são tipo um topper de cor eles são só um brilhinho não sei se dá pra ver olha o glitter que legal acho que vou levar algum pra testar esse aqui tem um brilhinho azul esse aqui dourado que fofo tem alguns batons em bala aqui também gente olha que bonita essa embalagem achei fofa tá me julga R$5 aqui eu não vou ficar falando centavo senão eu vou perder muito tempo olha esses aqui gente metalizado que coisa linda é da SP Colors R$5 e aqui tem um monte de bruma gente de todos os tipos tem a linha fix da Ruby Rose gente com efeito glow tem a soft matte e a soft glow da Ruby gente R$18 R$16 tem da Fale Beauty que é bem baratinha tem a matte tem a iluminadora a gold e a prata olha só por apenas R$7 tem da Dalla de água micelar spray R$11 tem a bruma da Mahave chama pó de noiva porque ele tem um brilho super intenso R$15 mas tem essa outra versão aqui gente que é pra devolver visto pra pele tá falando aqui que tem uma película ultra fixadora por apenas R$10 esse daqui gente eu me surpreendi ele realmente é muito muito bom de algas marinhas da Mislari viu custa R$14 mas tem da Fenza por R$8 dele dele R$8 tem aqui água termal de várias marcas Fenza R$12 R$11 Ruby Rose R$7 esse daqui água micelar da Face Beautiful e olha esses potões enormes assim pra quem faz um baita de skin care tem muita mulher em casa bem legal gente R$9 água micelar com vitamina C da Fenza tenda de greso também água micelar inteligente que tem micelas da água de coco tenda de rosa mosqueta que é esse daqui R$5 também olha só sabonete facial em mousse gente isso aqui é muito gostoso sensorial R$15 da Ruby Rose tem a versão essa e essa rosinha que são cheirinhos diferentes tem sabonete líquido pro corpo e pro rosto da Ruby Rose gente que tem 3 versões olha só R$16 tem esse aqui olha que linda essa embalagem gostei de produto caro né pra pele acneica sabonete facial que tem alatoinina fitoestratos purificantes pra ajudar a remover purezas e controlar a oleosidade por R$17 mas tem bastante coisinha aqui dessa marca da de greso por R$5 sabonete demaquilante ebulição pré e pós make que ele é vegano por R$6,10 fala que ele é hidratante pra pele não resseca tem muita coisa aqui gente esfoliante facial de corpo pós maquiagem que é o da Ludurana R$6,20 olha esse aqui também pós make mas é um gel de limpeza R$4,00 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 gente olha isso ó gente esse aqui é um sabonete pós make também anti-estresse pra renovar a pele de chá verde e romã da Face Beautiful eu gosto muito das coisas da Face Beautiful e esse é R$6,00 ó já mostrei pra vocês esse corredor todinho esse daqui agora vamos pro último que é o DILA que tem todas as máscaras de cílios gente a partir de um preço muito bacana tipo esse aqui R$5,20 The Colossal dessa marca aqui japonesa não sei eu não conheço mas bem baratinho R$5,20 R$9,80 R$8,00 R$8,00 R$7,00 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 gente ó esses aqui que é duplo assim ó super parecido com aqueles da Tango que super viralizou a maioria das máscaras aqui gente é tudo até R$10 tudo é abaixo desse valor essa também ó o Sink 20 super bonita a embalagem The Colossal Express a maioria dessas baratinhas imitam as embalagens da Maybelline tem algumas assim ó que tem provador tipo essa aqui ó da Melu olha só gente todas as cores da Melu tem provador e ela é R$9,99 ó tem bastante coisinha aqui ó de sobrancelha gente esse daqui vem com a máscara em color de um lado e a colorida do outro será que é isso gente eu tô chocada ó ou é delineador pra sobrancelha não sei R$6,00 olha esse daqui vem até com pincel gente tô chocada ó o pincelzinho chanfrado de um lado e o lapisinho do outro já pra esfumar que legal R$3,00 de sobrancelha também ó R$5,00 tem de R$7,00 tem essa daqui também olha que linda essa daqui essa canetinha R$5,20 da Louie Neve nossa muito bonita né toda dourada e pelo que eu vi ela é retrato de um lado e é escovinha do outro tem as coisas Fills Moon ó da Ruby Rose gente ó todas as cores aqui R$8,00 tem essa pastinha aqui uma seguidora até de cor gente pra eu tentar fazer brow lamination com ela que é o gel modelador de sobrancelhas da Ruby tá por R$6,90 ó tem coisinha da Pink 21 da Uni Makeup R$5,00 ó R$7,00 esse também da Ludurana R$5,20 tem esse aqui ó da Melu gente R$11,00 tem fixadores diluidor de maquiagem rena de sobrancelha gente ó rena a partir de R$10,00 tá aqui na loja ó diluidor de maquiagem por R$8,00 tem esse outro aqui da Ruby Rose também oito da linha fixa tinha de sobrancelha da Mahave com óleo de rice no que vocês sabem que eu falo muito dela R$7,00 aqui aqui do ladinho também ó tem tudo de delineador gente é tudo separado por categoria esse daqui é um dos melhores delineadores baratinhos que eu testei da Sarah's Beauty vocês sabem que eu sempre falo dele gente o ruim é que ele resseca muito rápido mas ele é a prova d'água ele é um dos únicos que eu conheço que é a prova d'água tá é dessa abelinha aqui ó custa R$5,20 com o nosso cupom olha só esses lápis delineadores coloridos gente que lindos esse aqui tem até a tampinha com orelhinha de gatinho ó que fofo ó esse aqui é R$3,00 gente ó R$6,00 delineador R$9,00 olha esses aqui será que eles são coloridos só embalagem são todos pretos não sei hein gente mas é muito bonita gente esse aqui da Fabela tá vendo um brilhinho que tá aqui ó no meu pulso é o branco ele tava aberto eu acho que cada um é um brilho cada um é uma cor tô chocada quero também olha isso daqui de brilhinho quer dizer brilhinho né modo de dizer ó o tanto de brilho desse produto aqui também é da Fabela gente olha isso será que brilha desse jeito aqui nos olhos tô chocada gente tem até dourado ó pras festas agora de final de ano custa R$7,00 é uma sombra líquida shiny ó muito bonita aqui gente olha só ai eu fiquei testando algumas coisas aqui pra levar e testar pra vocês ó os brilhos tudo coisinha gente ó lançamento de base serum da Dalla com os ursinhos carinhosos tem aqui na loja mas não tem todas as cores que eles são bem extensos gente R$23,00 da Bella Femme gente essa Velvet aqui ó tem o provador das testas das cores aqui na frente R$7,00 ó tem da Fenza R$8,00 Lua Neve essa daqui ó R$8,00 Vegana da Mislari R$10,00 tem essa aqui ó da Melu que eu tinha testado eu achei ela muito seca tá gente mas ela é média cobertura tá R$12,00 ó tem Lua e Neve também muita coisa da Lua e Neve gente ó tô chocada essa daqui tem a embalagem bonita nossa gente é de vidro R$9,00 e tem os testers aqui na frente ó aqui tem mais delineador do ladinho desse tem esses aqui ó tem até uma embalagem diferentona gente ó R$3,00 da Seras Beauty também nossa bonito acho que vou levar um gente vou pegar esse de pérola ó tá falando que é longa duração vou testar por R$3,00 eu testo depois eu digo pra vocês se é bom ó tem delineador aqui a prova d'água mas será que eles são coloridos da cor da embalagem gente será? eu acho que não eles são pretos ó tem a embalagem aqui só a embalagem que é coloridinha aí você pode pegar a embalagem que mais te agrada R$6,00 tem esse aqui que parece aquela máscara da Maybelline mas é um delineador ó tão dizendo que a Maybelline vai processar as marcas viu gente a Seras Beauty R$6,50 tem essa outra versão aqui que eu nunca vi gente o waterproof ele é a prova d'água parece uma marca sei lá chinesa não sei também tem um gatinho aqui ó fofinho 100% preto R$5,00 que também tem muitos corretivos gente olha só corretivo da Belly Angel esse é veludado de alta cobertura tá R$10,00 tem esses da Luineve gente ó tem o Rite Cover e tem esse outra versão aqui de corretivo que é o Corrector Perfect tá R$7,00 e esse R$6,00 tem da Miss Rosé por R$7,00 também mas tem ó Fabela esse aqui gente muito barato também ó R$7,00 Fenza tem da linha Moodle ó da Ruby gente também alguns tons aqui mais dos clarinhos R$13,00 esse da Miss Lari ó com a coroinha aqui na tampa muito fofo tem vários tonzinhos aqui também por R$7,00 tem esse aqui gente que também é da Ruby Rose mas é da linha Melu olha só é o corretivo líquido que tem manteiga de carité e vitamina E por R$11,00 tem da Deli Deli também eu acho que eles reformularam mas o corretivo deles é ótimo e é baratinho R$8,00 ele tem uma textura super suave tem esses blushzinhos que são trios gente da My Life me arrisco dizer que eles são bons mas não tenho certeza porque não dá pra ver a cor gente infelizmente não sei se tem aqui em cima alguma coisa muito bonita a embalagem R$8,00 tem essa outra versãozinha aqui ó pequenininha dos blushes deles bem bonita também ó a embalagem linda R$8,00 também mas tem ó da linha Fix da Ruby Rose gente vários tonzinhos aqui de blush embalagens lindíssimas ó da Sarah's Beauty Louie Neve esse de florzinha gosto muito dessas aqui ó que são da da Pop ó corretivo iluminador tem de blushes ó tudo aqui ó R$10,00, R$10,00, R$10,00 essas paletas ó Fenza tem Fale Beauty assim também contorno e blush essa daqui é um pouquinho mais carinha R$24,00 mas nossa gente é muito bonita todas elas são cintilantes ó essa daqui tá bem no estilo da Ofra gente olha que bonita essas cores e olha só o brilho desse iluminador acho que vocês não estão entendendo meu Deus que lindo inclusive ó a paleta com pó seria né mais contorno e bronzer blush e o iluminador e esse contorno aqui gente ele é bem acinzentado bem oliva tem essa paleta que é a da Belle Angel que gente ela é incrível também essa custa R$15,00 essa daqui custa R$14,00 ó tem esses quartetos assim ó de blush da Lulurana tem esse outra versão aqui também ó bem baratinho R$6,00 cada um gente tem até a da Dala ó esse aqui da Dala é novo eu não conhecia vem num cartuchinho super bonito e aí ó tem iluminadores da Sarah's Beauty com essa embalagem de coração gente super linda ó tem os pozinhos da noiva da Mahave gente e os provadores aqui gente isso aqui brilha demais tá muito muito top se você ainda não tem pelo menos um recomendo você vir aqui comprar R$13,00 gente ó tem vários tonzinhos rosa dourado branquinho esse brilho de diamante aqui gente eu não sei se dá pra ver um holográfico nele muito diferente ó da Miss Lari eu acho que ele tá falando que é um produto multifuncional ó tem óleo de oliva ácido hialurônico eu acho que é pra deixar a pele glow sabe diferente a um tipo um creminho pequenininho assim de bolsa ó gente isso aqui ó vende igual água né olha isso aqui acabei de filmar nos stories tava cheio agora tá vazio isso aqui gente é o ouro viu porque ele realmente tem uma pegada assim bem brilhosa parece maquiagem importada eu tenho a rosinha lá em casa e a versão 3 que é essa daqui que teoricamente né imita olha o brilho disso aqui gente é um espelho socorro ó com o nosso cupom sai 10 reais ó o rosa gente é muito brilhoso dona Huda Beauty que se cuide tem esse iluminador que eu achei lindo gente ele custa 9 reais da My Life olha essa embalagem parece Huda Beauty é igualzinho a gente tá chocada eles tão copiando bom e essas foram algumas makes no tour completo que eu fiz atualizado pra vocês aqui na fashion vocês sabem né tem cupons de desconto aqui na loja já fica avisado espero que vocês tenham gostado a minha eu tô suando aqui toda acabada eu vou fazer as minhas comprinhas depois mostro pra vocês aqui no canal e é isso se você gostou não esquece de deixar o like compartilha com aquela amiga que gosta de make e quer pagar baratinho já compartilha com ela também o cupom de desconto me segue lá no Instagram pra mais dicas em tempo real um super beijo fiquem com Deus e até mais tchau 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 tchau